Você falou dos momentos de dificuldades em alguns, porque fica a história muito marcada, incontestável, mas a trajetória nós sabemos que é árdua, é difícil. Você pensou em algum momento desistir? Eu passei, eu tive um momento para desistir de jogar futebol, um só. Foi quando eu estava na seleção olímpica ainda, ainda era jovem. Por quê? Aquele negócio de você ver com os teus irmãos, o Antunes, em 64, o meu pai botou um dirigente do Fluminense para fora de casa porque ele queria fazer um contrato de gaveta e disse que se ele não fizesse aquele contrato, ele não ia para a seleção que ia disputar a Olimpíada em Tóquio. Isso em 64, eu tinha 11 anos. E eu vi isso dentro da minha casa. E o meu irmão, o meu pai não assinou o contrato e o meu irmão não foi para essa seleção. Segunda, em 1970, em 69, Edu foi eleito pela Associação de Cronistas Esportivos do Brasil, o melhor jogador, o artilheiro da competição, que seria o Campeonato Brasileiro, e não foi convocado para a seleção de 70. Então, mais uma. Aí, estamos jogando, fomos convocados, o pré-olímpico na Colômbia, dezembro de 71, 71 isso. A gente jogou lá no final de novembro e tal, o pré-olímpico ganhou, foi campeão. Brasil 1, Argentina 0, eu fiz o gol de cabeça que deu a classificação para a Olimpíada. E jogando titular. Comecei na reserva, mas depois fui titular até o jogo final. Aí viemos de férias e tal, veio 72, Solich vai embora, eu já estava no titular do Flamengo, entra o Zagallo, mudança geral e tal, o Zagallo me chama, ó, acho que você foi muito novo, lançado muito novo, não vou contar com você e tal, se eu quiser ficar aí. E naquela época não tinha personal, não tinha auxiliado ou auxiliar, eram os 22 jogadores lá, o preparador físico, a cada um, e quem não era do grupo, ficava do lado de fora sentado esperando, nem treinar, treinava. Não tinha aquele professor, pô, ficou a baba aí, né? Então, isso foi janeiro, fevereiro, e aí quando chegou no final de fevereiro, eu não treinava, jogava só minhas peladas em Quintino lá. Me chamam o... o Antoninho, treinador da Seleção Olímpica, vai ao Flamengo e me chama, vem cá, olha, como é que eu vou te levar para a Seleção Olímpica se você não treina, não joga? Eu falei, a culpa não é minha, Souto. Eu estou vindo todo dia aqui à Gávea e não treino, não posso fazer nada, o treinador não vai contar comigo, não estou emprestado, não posso jogar. O fato não é você também não jogar, é também não treinar, né? Aí ele falou, aí eu ainda brinquei uma vez, eu falei, pode ficar tranquilo que eu estou jogando minhas peladas lá em Quintino. Para manter a forma. Para manter a forma. Aí ele falou, mas você voltaria a jogar na base, no juvenil, que era na época, né? Hoje seria juniores. Aí eu falei assim, claro, pô, se o Flamengo mantiver a minha ajuda de custo, eu volto para jogar sem problema. Aí ele, legal, voltei. Aí joguei, o pessoal do Flamengo rindo de orelha a orelha. Eu voltei, a gente só ganhando, ganhando, campeão, artilheiro. Aí quando chega na convocação, o dia que eu estou lá, fui para o Flamengo, tinha convocação. Eu não escutei, jura, eu não escutei, foi uma lição para o futuro para mim. Cheguei na Gávea, quando eu vou mudar de roupa, o mestre Lua, que era o roupeiro, vira e me diz, pô, que sacanagem fizeram com você. Aí eu falei, o que foi, Lua? Pô, não viu. Eu falei, não, não vi, não viu nada. Eu falei, não, você não foi convocado para a seleção olímpica. Eu falei, o quê? Eu não fui convocado? Aí ele, não, não foi convocado. Tem certeza? Aí eu fui apurar também, mudei de roupa, fui embora para casa. Aí eu esperei meu pai chegar do trabalho, falei para ele, pai, não quero jogar mais futebol. Caramba. Aí vou parar de jogar futebol, não quero que aconteça comigo, o que aconteceu com meus irmãos. Não quero me decepcionar, vou continuar meus estudos e está tudo bem. Aí, cara, passou e eu fiquei em casa, falei para o Flamengo e tal. Chegou a comunicar ao Flamengo? Comuniquei ao Flamengo. Aí, dez dias depois, meus dois irmãos juntos, eles vieram falar comigo, me chamaram. Poxa, você não devia fazer isso, que o que você está prejudicando não é a seleção, nem os caras da seleção, não. Você está prejudicando o Flamengo. O Flamengo não tem nada com isso. O Flamengo te abriu as portas, te deixou à vontade, você voltou a jogar e tal. O Flamengo é que está sendo prejudicado. Você não está agindo certo, não. Então, aí eu balancei. O que meu irmão falava... Coração, Flamengo. É, coração, Flamengo. Futebol também, sempre está apaixonado. É, exatamente. Aí ele... Eu falei, vocês falam com o Flamengo, então, que eu vou voltar, eles querem que eu volte? Aí, falou. Aí os caras, claro, vem logo, pode vir amanhã. Caramba, é interessante. E aí eu voltei e aí foi embora, né? Seguiu a história ali. Segui a história. Então, não é fácil, viu? Porra, ainda bem que deu certo.